Um casal de idosos de nacionalidade alemã foi encontrado morto esta manhã em casa nos arredores de Baleizão, no Conselho de Beja. Por haver indícios de crime, a Polícia Judiciária está a investigar o caso. Há cerca de um mês que o filho que reside na Alemanha não conseguia contactar os pais. Não havia resposta aos telefonemas persistentes que fazia, nem nenhum sinal que o deixasse tranquilo. Decidiu ligar para a Embaixada da Alemanha em Portugal e pedir ajuda para conseguir localizar os pais. Foi a mesma Embaixada que acionou a GNR para o local onde os dois idosos alemães residiam, numa quinta na localidade de Baleizão, no Conselho de Beja. Chegados ao local, os militares da GNR encontraram o casal já sem vida e os corpos em elevado estado de decomposição. Sabe a Record TV que não estavam juntos na mesma divisão, mas que os dois aparentavam estar no local sem vida há cerca de um mês. Por existirem indícios de crime, a GNR decidiu acionar a Polícia Judiciária de Faro. Os inspectores vão agora inspecionar a habitação e todos os pormenores que poderão ajudar a investigar o que poderá ter acontecido a este casal alemão. Os corpos das vítimas serão também levados para o Instituto de Medicina Legal para serem autopsianos.